O que é, galera? E aí, galera? Hoje está rolando um jogo muito especial onde eu peguei 10 expressões americanas e eu vou falar as expressões e elas têm que tentar adivinhar o que elas significam e no final, quem perde tem que fazer um desafio que vocês vão escolher Isso aí! O desafio que tiver mais curtidos a gente tem que fazer É que eu espero que seja ele que faça, não eu! Não vai ser! E tem um outro vídeo no canal dela onde ela escolheu 10 expressões brasileiras e eu tento adivinhar o que elas significam Então, vamos lá! Primeiro Eu tenho que usar uma frase, né? Em inglês He is not the sharpest tool in the shed Tá, significa que ele não é tipo mais inteligente ou melhor naquilo entre algumas pessoas? Yes! Sério? Significa exatamente o que você falou? Ai! Não, vamos pular Vamos pular Não é justo Tá bom, primeiro Não, esse foi o primeiro Não! Não, senhor! Tá bom! In the doghouse Droga, eu já escutei isso em músicas E em filmes Aham Mas agora eu não lembro o que significa Aham... Tá em casa? Não, não Não, não Tá, existe tipo casas para cachorros no Brasil Tipo no jardim Aham Tá Então significa que se você tipo Se você fez algo errado A mulher de você vai te mandar no doghouse Ah, a mulher não pode mandar o homem pra doghouse? Não, a mulher manda o homem A mulher não pode mandar a mulher Exatamente Muito bem Próximo Pot calling the kettle black Pot Calling the kettle black Isso é um pot? Pot é pot mesmo E isso é um kettle Tá, fala de novo Um pot, calma Ah não, isso é panela Não pote Que que é pote? Isso é um pot Calling the kettle black The pot is calling the kettle black? Aham Não tem nada a ver com o pot e eu Ah, eu imagino Se eu fosse te bater na cara E você me bate na cara E eu falo Porra, o que está fazendo? Você é muito malvada O que você está fazendo? Você pode falar Ah That's like the pot calling the kettle black Ah, entendi Entendeu? Entendi Faz sentido Tipo, o que que você está reclamando? Você acabou de fazer comigo? É, exatamente Ah, legal Bom, perdi The cold shoulder The cold shoulder? Aham O ombro gelado? Aham Que a pessoa não é amiga o suficiente? Não 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 sei então Como assim? É porque quando tipo Vocês são amigos e eu estou triste Eu vou chorar no teu ombro Eu achei tipo, sei lá Que você chorou? Que você não é muito amigo Então você não vai me dar o teu ombro pra chorar Aham Mais ou menos no sentido Mas não exatamente Tá Se eu estou brava contigo Eu vou te dar o cold shoulder Ah, você vai me dar um gelo É? Ah, tá Dá um gelo É tipo Só se afastar por um tempo assim E ficar longe É, vou dar um gelo Tipo, eu estou brava com você Eu vou te dar o ombro gelado Gelado Como é que é, diva? Tá, é Então, três a um, né? Três a um Três a um Spill the beans Spill the beans Cuspir os feijões Aham Ai, cara Você também está ficando mais difíceis, hein? Aham Eu quero ganhar Uma frase Não, não É, eu dei frases pra você Tá bom He spilled the beans last night Ah, eu acho que eu conheço É? Tipo, ele falou mais do que ele deveria Hum, explica um pouco mais Tipo, por exemplo, tem um segredo É E aí você, tipo, fala um segredo que não era pra você falar É, é bem no sentido de segredo É Então, ganha o ponto Três a dois Play it by ear Play it by ear? Uhum Tocar Tocar Tipo, no sentido de tocar Ear 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 Now é year Ear Alguém Por favor Alguém consegue diferenciar? Toda vez que ela fala Ear Ela fala Year Quando ela quer falar Year Ano Ela fala Ear Ear Tá, não, vai lá Ó, vamos ver se vocês conseguem perceber a diferença no som Tá Fala ano Year Fala orelha Ear Não tem diferença Não tem diferença Tá Tá, mas qual ear que você tá falando? Do ano ou da orelha? Da orelha Tá Fala de novo Let's play it by ear Vamos jogar Nesse sentido não é exatamente jogar É play É jogar em uma situação Ah tá, ah tá, entendi Let's play it by ear Let's play it by ear Let's play Vamos jogar com as regras Tipo, vamos obedecer as regras Aham Yes Não Não? Não Droga Ah, podia Ah, podia Ah, podia Significa que você não tem um plano diretamente Você vai sair ou você vai... Tipo um road trip Você simplesmente vai pra qualquer lugar sem ter um plano Vamos play it by ear e ver o que vai acontecer Ah, droga Ah Então é bem ao contrário do que eu achei que era Knocked up Knock, o que? Knocked up Knocked up Or to knock up To knock up Uhum Tipo, bater pra cima? Não Não, não que esse é o significado, mas a tradução Não, não, não tem nada a ver com... Na verdade não tem nada a ver com... Pra cima Pra cima Knocked up Cara, não faço ideia Chute, chute Mas o que eu vou chutar se eu não tenho ideia? Tá bom Tipo, I knocked her up I got her pregnant Ai, lógico! Ai, eu sempre escuto essa nos filmes e nos seriados Se você tivesse falado na frase eu saberia Eu sei, quando você não falei Então é seis a dois ou cinco a dois? Cinco a dois Cinco a dois Tá A change of heart A change of heart? Ah, é o... Cara, é o que significa a frase Tipo, mudar... Não de mudar o coração, mas... Tipo, ele era uma pessoa má, agora ele é uma pessoa boa Ele teve um change of heart Mudou a opinião, mudou o que ele pensa Mudou o jeito de ser, de agir De... Mais ou menos é isso É menos no sentido de mudar a pessoa Tipo, se a pessoa é fria E ele muda para ser uma pessoa mais aberta Não é exatamente nesse sentido É mudar de opinião É mudar de opinião É, mas eu falei esse também Tá bom Você falou tudo, então Para ser certinho, né? Pra garantir Screw loose Screw loose Já ouvi essa, já ouvi essa Tipo, se você ferrar com alguma coisa você perde Tipo, se você fizer alguma coisa errada É você que perde Que sai perdendo Não Não? Droga No sentido que você tem screws Ah, tem parafuso solto Ah, tem parafuso solto Parafuso na cabeça A gente tem É que eu não sabia que screw significava parafuso É Ah, viu? Se eu soubesse eu tinha acertado Porque a gente tem em português Tipo, ah, ele tem parafuso solto Tadinha É, oh, é um jogo clássico aí, galera Eu acho que é bem um ponto só aqui Não é, não é Você chutou, então Droga Seis a três, gente A última Drive up the wall Ah, fala sério, Kava Como é que é? Drive up the wall Dirija, tipo, na parede? Mais ou menos Drive up é tipo dirigir para cima ou dirigir tipo para frente? Para cima, mas não tem nada a ver com dirigindo Tá Tipo, faça alguma coisa mesmo que você tenha barreiras? Não Droga Quando alguém está te irritando, ele é driving you up the wall Ah, tipo driving you crazy Like driving you crazy Ah, você tinha que ter usado essa expressão Mas existe duas, né? Então, gente, ela perdeu, então deixa qual das few vocês querem que ela faz Sejam bondosos Eu vou gravar Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham uma boa semana E tchau 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 Mas acho que vocês vão aceitar a faceta assim Mas vamos lá